Olá seja bem-vindo estes dias resolvi fazer um teste com os meus sentidos coloquei uma venda em meus olhos e tentei andar normalmente pela casa porém o medo de tropeçar e cair me bloquearam de tal forma que não conseguia sair do lugar mesmo apalpando as paredes senti muito medo parecia que estava para cair em um precipício não conseguia me movimentar da mesma maneira estando com os olhos abertos a ausência de luz de ver o que estava à minha frente à minha volta não me deixava caminhar com segurança somente com os olhos totalmente abertos podendo ver o que estava à minha volta conseguir caminhar normalmente com este pequeno teste cheguei à seguinte conclusão que todos nós seres humanos estamos limitados a tudo aquilo que conseguimos ver tocar e cheirar se alguma coisa fugir dessa esfera de alcance passando além nosso subconsciente gera um bloqueio não deixando prosseguir esta é a nossa natureza mas com Deus não é assim não funciona desse jeito ele não está preso a limites a sua visão e seus pensamentos ultrapassam a nossa esfera de alcance natural sabe porque você não conseguiu o trabalho dos seus sonhos ainda porque você não foi além sabe porque você ainda não realizou aquele projeto que está dentro da sua gaveta porque você não conseguiu ir além da sua esfera de alcance no primeiro livro de samuel capítulo 17 o verso 10 e o verso 11 nos diz disse mais o filisteu hoje desafio as companhias de israel dizendo daime um homem para que ambos pelejemos ouvindo então saúl e todo israel estas palavras do filisteu espantaram-se e temeram muito tanto o rei como os soldados chegaram no seu limite naquela batalha temendo o filisteu golias por sua altura suas armas sua voz aterrorizante todos chegaram a sua esfera de alcance não conseguindo ir além vendo somente sua impossibilidade de conseguir enfrentar o gigante os soldados de israel ficaram acuados e o rei não sabia qual atitude tomar isso resultou num bloqueio geral não conseguiu ver uma solução mas deus não está fadado fazendo as nossas limitações deus vai além de qualquer situação sendo favorável ou não se você ainda não teve experiências com deus busque tê-las e você verá que para deus as situações são apenas situações ele usa qualquer uma delas para te dar a vitória para te proteger para te dar a cura e mostrar a você que estando ao lado dele é vencer ou vencer deus enviou um menino e ele conseguia ir além das suas limitações ele não viu o gigante que todos estavam vendo aquele menino davi vi apenas a vitória em sua frente tentaram até dar armamentos a davi mas ele não quis pois estava firmado na vitória que deus já havia colocado em seu coração com uma pedra apenas uma derrota um dos maiores guerreiros que já se ouviu falar naquela época davi com uma pedra mata aquele gigante o gigante golias qual a limitação que está impedindo você de prosseguir de avançar e alcançar a vitória desejada entregue suas limitações a deus busque experiências com o senhor que lhe façam ir além você você pisará em lugares que nunca imaginou fará proezas que nunca pensou em realizar conquistará vitórias que pareciam estar perdidas deus deseja que você vai além de suas impossibilidades e quando conseguir ultrapassar este limite dentro de você seus inimigos fugirão pois você terá a visão de deus vamos orar obrigado senhor por mais esta palavra abençoe teus filhos dando-lhes força saúde e disposição assim eu te agradeço em nome de jesus até o nosso próximo meditações o o e o o e o